Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, aqui né? Todo dia, pertinho de você, trazendo temas importantes que fazem diferença no nosso dia a dia e contando sempre com a sua companhia, com a sua audiência. Gente, olha, muitíssimo obrigada aí pela participação no nosso Facebook. Nosso Facebook está crescendo a cada dia, mais pessoas têm curtido a nossa página e faz isso aí, vai divulgando, vai apresentando o Facebook porque outras pessoas também conseguem ser abençoadas pela nossa programação não apenas pela televisão e pelo site www.boasnovas.tv mas também aí pelo Facebook que tem atingido muita, muita, muita gente. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Assim, a gente vai crescendo e vai continuando aí a abençoar vidas todos os dias. A Rede Boas Novas abençoando vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo dia levando o amor de Jesus até você, né? E até tantas pessoas que não conhecem ainda o grande amor do nosso Deus, não é isso mesmo? E olha, muito bom a sua companhia, mas bom também e muito especial é a companhia dos nossos semeadores de Boas Novas. Pessoas que tendo entendido o nosso objetivo, entendido a nossa missão e mais do que isso, obedecido o índio de Jesus, tem semeado conosco, tem orado pela Boas Novas, contribuído financeiramente para que a gente possa estar no ar aí 24 horas por dia fazendo o que a gente faz. São nosso exército, né? Que nos ajudam a levar a mensagem de salvação. Obrigada a todos vocês, nós também oramos por todos vocês, nós rogamos ao Senhor todos os dias que ele possa abençoar a vida de vocês e atender os desejos do seu coração. Mais uma vez, obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima todos os dias. Hoje a gente vai conversar com você sobre um tema da maior importância. Um tema que precisa da nossa atenção e você vai ver porque a hepatite, ela vem sendo considerada um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Uma doença grave, crítica, silenciosa, que nem sempre apresenta sintomas. Quando a gente percebe, já era, já está lá, né? Incrivelmente, cerca de 5 bilhões de pessoas, meio bilhão de pessoas em todo o mundo são contaminados com o vírus da hepatite C, mas só 5% dessas pessoas já foram diagnosticadas. O Brasil, nesse momento, e diante dessa dificuldade toda e do risco que é a hepatite, está se mobilizando e nessa semana está empenhado em chamar a sua atenção para a hepatite. Claro que a Cabeça Pra Cima não podia ficar fora dessa questão. E hoje nós convidamos especialistas para conversarmos e tirarmos dúvidas sobre essa doença. Hepatite é o nosso tema. Começamos com o informativo. Considerada um problema mundial de saúde pública, a hepatite pode levar a problemas hepáticos graves, causando a morte. A estimativa da Sociedade Brasileira de Infectologia é de que no país há entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas com hepatite, mas só cerca de 300 mil sabem que tem a doença. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o planeta 400 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite B e C, número 10 vezes maior que o de pessoas contaminadas pelo HIV. Segundo a MS, apenas uma em cada 20 pessoas com hepatite viral sabe que está doente e só uma em cada 100 com a doença recebe o tratamento. A rede pública de saúde de diversos municípios, entre eles Brasília, São Paulo, Fortaleza e Vitória, está fazendo campanhas neste mês batizado de Julho Amarelo, com a disponibilização de testes rápidos para os tipos mais comuns da doença em locais de grande circulação. Pois é, é uma doença crítica que está aí, tanta gente que tem o vírus da hepatite, é uma doença contagiosa, diga-se de passagem, e muitas vezes a gente nem sabe que tem. Importante chamar a atenção para o problema, muitas instituições se mobilizando porque é importante que a gente saiba como ela acontece, como tratar, o que fazer. Isso significa muitas vezes salvar uma vida. Hepatite é o nosso tema de hoje, portanto, aqui no Cabeça Pra Cima e para falar sobre ele, trouxemos aqui no programa como convidado Carlos Terra, ele que é médico da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, é também professor adjunto de hepatologia da UERJ aqui no Rio de Janeiro e é doutor em medicina pela Universidade de Barcelona. Ana, muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente, por vir aqui para que a gente possa informar. Obrigado pelo convite. Isso aí, né? Falar sobre a hepatite que é aí uma doença que está preocupando, né? É verdade. A hepatite em função da sua prevalência elevada, a gente aqui no Brasil, as estimativas de estudos da Sociedade Brasileira de Hepatologia apontam aproximadamente de 1 a 1,5% de prevalência na população geral. Ou seja, se a gente raciocinar que o Brasil é um país com aproximadamente 200 milhões de habitantes, a gente estaria falando alguma coisa entre 2 milhões e talvez um pouquinho mais de pacientes infectados pelo vírus da hepatite C. E a hepatite C é uma doença que tem um potencial reconhecido de cronificação. Ou seja, a partir da infecção inicial, muitos pacientes evoluem com doença crônica, não conseguem eliminar espontaneamente o vírus do seu organismo, evoluem com doença crônica e muitas vezes doença crônica grave, como pode ser a cirrose e o câncer de fígado. Vamos já entender mais dessa história toda, né? Mais, um pouquinho mais. Aliás, um pouquinho não, muito mais dessa história toda. Porque eu quero apresentar também a Genoveva Gomes, ela que é psicóloga clínica e também psico-oncologista, brigadíssima por estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer. E que também, com certeza, tem aí uma responsabilidade grande para lidar com pacientes já infectados e que precisam agora entender e se preparar. Porque é uma demanda grande, né? Quando eles chegam, já está basicamente na cronicidade da doença e aí já mudou totalmente a vida, já mudou as atitudes, toda a sua rotina foi mudada e aí ele acaba caindo em alguns sintomas, além já da hepatite, outros sintomas como a depressão, que às vezes em alguns casos acontecem também. E às vezes está tratando uma questão, mas acaba agravando a sua saúde como um todo por questões psicológicas. É, porque tem outras, tem pacientes que além da hepatite, tem outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial e aí acaba somando e deixando ele cada vez mais sensível, né? Perfeito. A gente está falando que a hepatite é aí um grave problema de saúde pública, né? Está se tornando, já é visto dentro desse aspecto. Quer dizer, uma doença onde se tem um mapeamento com tantas pessoas potencialmente contaminadas, né? Tão poucas pessoas diagnosticadas. O que que acontece? Por quê? Por que a gente tem essa defasagem tão grande? E quando a gente diz um grave problema de saúde pública é algo que não está tão sob controle, não é assim? É verdade. A hepatite C, ela é uma doença de conhecimento relativamente recente. Mas, quando a gente se refere à ciência, né, aproximadamente 30 anos é um período de tempo muito curto para que as coisas amadureçam, para que os conhecimentos evoluam, né? Então, a hepatite C, ela, a partir do momento em que o vírus foi diagnosticado, que o vírus foi conhecido como o vírus da hepatite C, se passaram aí em torno mais ou menos de 25 a 30 anos. Os conhecimentos nesse período evoluíram muito, sobretudo a respeito do tratamento. Então, a gente conseguiu uma evolução muito significativa em relação ao início do acompanhamento dos pacientes com a hepatite C e os dias atuais. Hoje a gente consegue uma eficácia dos tratamentos bastante boa. Por outro lado, a gente falha na detecção da doença. Então, hoje, talvez, no meu entender, o principal esforço, tanto das organizações não governamentais, como a Associação Brasileira, né, Portadores de Hepatite e outras que existem, como as ações governamentais, devem se preocupar muito com o diagnóstico da doença. Porque a infecção, ela, na maior parte das vezes, ela é assintomática. Os pacientes têm a infecção, se contaminaram em algum momento da vida e simplesmente não sabem que tem a doença, né. Portanto, não se tratam e mais, podem eventualmente infectar outras pessoas, disseminando a infecção de uma maneira mais ampla. Então, é muito importante que ações sejam tomadas no sentido da detecção, se possível, o mais precoce possível, da doença. Então, algumas ações de busca ativa desses doentes, a gente não pode aguardar que os pacientes venham às unidades de saúde para serem testados por hepatite C. Nós temos que ir aonde a população está e oferecer os testes que podem diagnosticar a hepatite C. Uma vez diagnosticados esses pacientes, seriam naturalmente analisados e definidos quais necessitariam tratamento. E esse tratamento, então, no cenário ideal, seria disponibilizado para todos. É, aí a gente pensando no perfil, pelo menos atual, de saúde pública no Brasil, imaginar ainda os agentes de saúde públicos ou privados, né, indo até o paciente buscar é meio difícil, né, uma realidade... É, se a gente ficar aguardando isso para a resolução do problema, provavelmente nós não teremos o problema resolvido. É preciso que a sociedade como um todo entenda o problema, seja informada do problema e que diferentes instituições, as governamentais, com certeza, mas diferentes instituições não governamentais que colaboram, que possam colaborar, como grupos, né, de apoio ao paciente com hepatite, grupos como o Rotary, que tem uma abrangência muito grande no país. Todos esses grupos podem, eventualmente, colaborar no sentido de ativamente buscar o paciente com hepatite C. Fazer o teste, né, fazer o teste para que a gente possa identificar essa questão. Como é que é feito esse teste da hepatite? Esse teste é um teste muito simples, é um teste com uma gotinha de sangue, o teste que a gente chama de teste rápido da hepatite C. Com uma gotinha de sangue, a gente consegue o rastreamento adequado da população. Num primeiro momento, o que a gente busca é não perder nenhum paciente que tem hepatite C. Então, a gente se utiliza de um teste com uma sensibilidade muito alta. Um teste com uma sensibilidade muito alta significa dizer que ele não é muito preciso, no sentido de que alguns pacientes que testarão positivo não terão a doença. Mas o nosso objetivo, num rastreamento populacional, é não perder paciente nenhum que tenha a doença. Então, nós já sabemos que vamos pegar os que têm a doença, mas eventualmente alguns que não a têm. E, portanto, esses pacientes deverão ter, após a sua identificação como positivos no teste rápido, eles deverão fazer um segundo exame, que é o exame confirmatório da hepatite C. E aí sim, a gente vai definir precisamente quem tem e quem não tem. É melhor fazer o teste e de repente aparecer tem e quando vai confirmar diz não. Você estava naquela faixa que apareceu, mas não tem nada. Do que você efetivamente ter o problema, não identificar e daqui a pouco estar numa situação mais crítica, né? Dessa questão. A gente está falando também que ela é uma doença silenciosa, nem sempre aparecem os sintomas, né? E só... Quando aparece, já está no estágio de... Um estágio mais avançado, que ainda pode ter cura, só para o tratamento. Como que é essa evolução? Bom, essa evolução, ela às vezes pode acontecer com algum outro tipo de sintoma, que não necessariamente tem a ver com a hepatite. E aí a pessoa procura um clínico e um cansaço, um cansaço que não passa, um cansaço que descansa, mas na verdade não consegue descansar, por exemplo. E aí acha que é uma rotina muito pesada e tal. E quando procura um clínico que ele resolve fazer um exame mais adequado, mais específico, né? Aí descobre. Hoje em dia é muito frágil a detecção da hepatite C no contexto de exames rotineiros. A prática rotineira, né? De realização de exames, de exames periódicos. Muitas vezes a pessoa trabalha numa empresa que exige que anualmente ou semestralmente se façam exames. E aí algumas alterações inespecíficas podem ser detectadas. E esse paciente é então encaminhado para a investigação. Detecta-se, por exemplo, que uma enzima do fígado está um pouquinho alterada. Não sabe bem por quê, não se tem o diagnóstico de hepatite, não se tem o diagnóstico de nada. E aí então esse paciente é encaminhado para pesquisar por que aquela determinada enzima está alterada. E muitas vezes, nesses casos, você chega ao diagnóstico de hepatite C. Isso é bastante frequente nos dias atuais. A hepatite C, isso é importante frisar na minha opinião, porque a hepatite C é uma doença que cursa fundamentalmente de forma assintomática. Os pacientes não sentem nada. Portanto, eu posso ter hepatite C, você pode ter hepatite C, quem está aqui não pode ter hepatite C sem ter nenhuma percepção. E se a gente não buscar esse diagnóstico, muitas vezes a gente não vai fazer o diagnóstico. E o paciente vai estar com a doença, a doença vai estar evoluindo de maneira assintomática. A hepatite C, na maior parte das vezes, quando apresenta sintoma, já não são sintomas de hepatite. Já são sintomas de complicação da hepatite, que seria, no caso, a principal complicação seria a cirrose. Então o paciente chega, vem ao consultório, já com manifestações clínicas de cirrose. Aí sim, uma série de sintomas, de sinais que chamam a atenção, mas aí o paciente já tem uma doença muito avançada. Perfeito. Eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, a gente vai para o intervalo e volta. E eu acho que a gente precisa passar agora para falar assim, hepatite, ela na verdade é o quê? A gente está falando das complicações, mas vamos definir um pouquinho o que é hepatite. E também a gente está falando da hepatite C, mas não tem só C, tem várias outras. E é bom a gente dar uma passadinha, explicar aí para o pessoal quais são esses outros tipos, a gravidade deles, e aí a gente vai se focar mesmo nessa, no que for mais complicado, que vocês vão aí informar para a gente, tá bom? Vamos para o intervalo. Hoje a gente está aqui conversando com vocês sobre hepatite. E não foi só um tema escolhido por acaso. Esse tema está sendo falado aqui porque o Brasil inteiro está mobilizado com relação a chamar sua atenção para a hepatite, uma doença séria, crítica, que ela é muitas vezes escondida, porque os sintomas não aparecem. E nós precisamos detectá-la. Trouxemos especialistas aqui para trazer informações e levantar questões para que você entenda o problema e se mobilize. Porque, como já foi dito aqui, só a sociedade se mobilizando, a gente vai conseguir dar conta do volume que se tem. Uma questão aí já de, como tem sido colocado, de problema de saúde pública. E quando é problema de saúde pública é porque a gente tem que prestar atenção mesmo. Vamos lá, o que é a hepatite? A hepatite, genericamente falando, é uma inflamação do fígado, né? Hepatite significa, então, somente inflamação do fígado. A hepatite, ela pode acontecer no fígado de diferentes maneiras e por diferentes agentes. Existe um número relativamente grande de possibilidades. Ou seja, a pessoa não deve interpretar que a hepatite é uma doença única. Em primeiro lugar, talvez valesse a pena a gente separar, para o telespectador poder entender bem, que a gente tem hepatites, que são hepatites agudas, que talvez o público em geral esteja mais acostumado, aquele paciente que fica um pouquinho amarelo, que antigamente nossas avós orientavam para cuidar com suspiro, recorrer o suspiro, né? Essas são as hepatites agudas, que de um modo geral, tem um prognóstico bastante benigno em se tratando de hepatites virais. A hepatite A, que é aquela que acontece mais na criança, né? A criança costuma se infectar e de um modo geral o curso é bastante benigno. O paciente pode ficar com sintomas durante períodos até relativamente prolongados, mas a evolução final costuma ser bastante benigna e o paciente evolui para a cura sem muito problema. Isso também se reproduz nas hepatites B e C, em relação às hepatites agudas. A diferença da hepatite B e C é que elas têm um potencial de cronificação. Significa dizer que nem toda a hepatite B e C evolui para a cura. Alguns pacientes, na hepatite B muito menos, na hepatite C muito mais, não conseguem eliminar espontaneamente o vírus do seu organismo. Portanto, o vírus permanece no organismo e permanece inflamando o fígado ao longo dos anos. Então, a isso nós chamamos de hepatite crônica. É um processo inflamatório crônico do fígado. Isso pode acontecer também, de forma menos frequente, por outras etiologias, né? Doenças imunológicas, a hepatite autoimune e outras etiologias que aí já não seriam, propriamente, um quadro, uma preocupação de saúde pública. Seriam doenças mais raras. Quando a gente se reporta às hepatites como problema de saúde pública, nós estamos nos referindo, basicamente, às hepatites virais. E aí a gente separa as hepatites agudas das hepatites crônicas. E as hepatites crônicas são o grupo de pacientes que merecem, realmente, toda uma abordagem especial, porque é por aí que o paciente evolui, muitas vezes, com doença muito grave do fígado, com cirrose, encurtando a vida desse paciente, ou seja, o tempo de vida desse paciente, tornando esse paciente inabilitado para a vida diária, para o seu trabalho, para o seu labor normal. Então, aí sim, é que a gente tem um problema sério de saúde. E essas mais crônicas, elas são a C, né? Sempre, a gente fala de hepatite, vem logo a hepatite C. Normalmente, é a C e? E a B. E a B. A B, em torno de 5% apenas, dos pacientes que se infectam pelo vírus da hepatite B, evoluem para a cronicidade. Em relação à hepatite C, esse número aumenta para alguma coisa em torno de 80%. E uma pessoa aí, é infectada, eu quero já entender como é que ela, como é que essa infecção acontece também, quer dizer, ela fica com portas abertas para várias outras doenças, né? É possibilidade de várias outras doenças e com mais dificuldade de cura, com certeza. Sim, sim, porque aí, essa dificuldade atrapalha todo o sistema imunológico, né? Então, por o sistema já está afetado com a doença da hepatite, a baixa da imunidade acaba trazendo outras doenças para ela. E se ela já é portadora de alguma cronicidade, como eu falei, de uma hipertensão, e aí isso pode piorar, e ela fica completamente com a rotina dela desestruturada. Ela tem que procurar toda uma assistência, um trabalho a longo prazo, né? Porque aí vai ter todo um tratamento a longo prazo, né? Dessa doença. E ela tem que estar visitando periodicamente o clínico, né? Para estar fazendo esses exames, para estar acompanhando isso. E quebrando essa rotina nela, aí vem a parte psicológica, que aí ela deixa de ser ativa, deixa de cuidar de si, de cuidar da família, e passa a ser cuidada. E aí, quando passa a ser cuidada, se é uma pessoa ativa, se é uma pessoa que está acostumada a fazer tudo, se sente completamente debilitado, né? E impotente diante da doença, né? É muito ruim, né? E existe uma questão, quando a gente fala das hepatites, e a gente discute isso nos fóruns, nos congressos, a gente se ocupa muito da parte orgânica, né? Se a pessoa tem cirrose, se não tem cirrose, se tem câncer no fígado, se não tem câncer no fígado, e naturalmente isso tudo é muito importante. Mas é importante também entender, e isso talvez pudesse melhorar na assistência aos pacientes, que quando a gente informa um paciente que ele é portador de uma hepatite crônica, que essa hepatite crônica pode se transmitir pelo sangue, eventualmente por contato sexual, enfim, de uma série de maneiras, né? É natural que esse paciente tenha alguma questão psicosomática que atrapalhe esse paciente, né? Então você informa a ele que ele é portador de uma doença crônica, informa a ele que essa doença crônica pode eventualmente, inclusive matá-lo, porque ele pode evoluir com cirrose, com câncer de fígado, ele pode morrer disso, né? E a gente costuma dar pouca atenção ao suporte psicológico que esses pacientes precisam, né? O que que tudo isso determina no dia a dia, né? Na rotina desse paciente, o que que isso... Muitas vezes o paciente tem dificuldade de explicitar isso no seu local de trabalho, então ele esconde, o patrão não fica sabendo, o colega... Isso naturalmente que traduz uma fragilidade emocional que ele não é capaz, inclusive, de lidar com aquilo socialmente. Verdade, porque uma das formas da gente vencer qualquer problema, seja ele físico, emocional, de qualquer ordem, é o enfrentamento desse problema, né? É, e a gente... o enfrentamento, ele vem com o primeiro passo que é a aceitação. Então a gente entender que tem, aceitar... aceitar não significa se acomodar, significa exatamente dizer, eu tenho, o que que eu vou fazer agora, como é que eu vou atuar nisso? E a cabeça, a mente da gente, é um negócio, assim, fortíssimo, né? Derruba, ela pode fazer toda a diferença no processo de tratamento, de cura, de bem-estar ou de aceleração de morte mesmo, né? E o fígado, ele é um gerenciador de energias. Então, assim, ele que conduz essa energia no corpo da gente. E essa energia, quando o fígado está debilitado, altera o humor. Então, é uma energia até para a agressividade, mas no sentido de ir para, de mudar para, de atitude. Então, se existe essa debilitação no fígado, então essa energia não está sendo gerada da maneira suficiente para esse organismo ser ativado. E aí é quando essa pessoa fica desmotivada, ela fica ansiosa, ela tem medo de fazer as coisas, de falar justamente no local de trabalho, de comentar sobre o assunto, porque ela não sabe qual vai ser a reação dessas pessoas, né? E aí isso tudo acaba atrapalhando mesmo a vida dela, né? Sem dúvida. O fígado é um órgão vital, né? Ele é um órgão vital. Então, significa que se você tem problema, isso afeta toda a tua vida, né? Afeta toda a tua estrutura. Como é que acontece essa contaminação? O senhor falou pelo sangue, falou... Pelo contato sexual. Contato sexual. Isso depende um pouco do tipo de hepatite, né? No caso, por exemplo, das hepatites do tipo A, aquela que eu comentei que era mais comum na criança, que em torno, mais ou menos, 60% da população adulta aqui no Brasil já teve contato com esse vírus, a contaminação é do tipo orofecal, que a gente chama, ou seja, água contaminada, alimento contaminado, a unha, enfim, essas coisas, né? A contaminação se dá pelo tubo digestivo, em última análise. As hepatites B e C já funcionam de maneira bastante diferente. O contágio na hepatite B se dá por contato sanguíneo. Então, a transfusão de sangue, por exemplo, teria um potencial de transmitir o vírus. Hoje em dia, isso não acontece mais porque o sangue é testado, né? Já da hepatite B, já há muitos anos. Da hepatite C, a partir do início dos anos 90. E qualquer contato de um sangue contaminado com o sangue não contaminado tem o potencial de transmitir a hepatite B e a C, certo? Então, material cirúrgico contaminado, por exemplo, material do dentista contaminado, por exemplo. Muitas pessoas falam das manicures com os alicates, que se a pessoa não tiver um cuidado higiênico adequado, que esterilize o material, eventualmente poderia haver um contato de um paciente infectado, contamina ali o material, usa no outro paciente sem o cuidado devido e teria um potencial de transmitir. Hoje em dia, a transmissão, me referindo à hepatite C, a transmissão da hepatite C, que foi durante muito tempo, preferencialmente por transfusão de sangue, antes de se conhecer o vírus, era basicamente como se transmitia a infecção. Hoje em dia, a transmissão, a fonte epidemiológica mais forte são os usuários de drogas ilícitas, tanto injetáveis como aspiráveis. Perfeito. E a gente está falando dessa questão de transmissão e o senhor já falou que uma das formas de transmissão é a orofecal, né? E aí a gente diz assim, a transmissão orofecal é isso aí, você se contaminar com o cocô, né? De alguém que tem o vírus. E você vai dizer, ah, mas que nojeira esse negócio, é difícil, isso é uma forma rara, mas não é, né? Eu estou chamando a atenção para esse ponto, exatamente por essa questão, porque é até muito comum a gente vai para a praia, né? Sim, exatamente. Para a piscina, né? Às vezes não ter o cuidado... O banho público. Não, e no nosso país, infelizmente, nem toda a população tem acesso a tratamento de água, a esgotamento sanitário. Isso, esgoto sanitário é um problema sério. Eu estou me referindo à cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro e possivelmente a segunda cidade em produção econômica no país. Aqui no Rio de Janeiro, na zona sul da cidade, a gente conhece lugares que não tem esgotamento sanitário. Então, se a gente for extrapolar isso para o Brasil inteiro, a gente pode ter uma ideia aproximada do problema que nós temos, né? Porque na medida em que a gente não tem tratamento adequado das nossas águas e dos esgotos, essas doenças se transmitem de uma maneira muito facilitada. Sem dúvida nenhuma. E a gente está falando aí da questão dos legumes, verduras, né? De cuidar dessa alimentação. As festas de animais, elas podem estar contaminadas também? Sim, se o animal for um vetor do vírus de hepatite A, sim. Porque tem gente que usa, né? Estrume de boi, de tal, para plantas, para hortas, para essa questão toda. Até como um adubo natural. É um adubo, é. E aí? Não, isso a princípio não teria muito problema, né? Desde que o produto fosse tratado adequadamente, que fosse, enfim, os cuidados sanitários adequados, utilizar como adubo, a princípio, não teria problema. O que a gente precisa ter é esgotamento sanitário oferecido a 100% da população. Então, se a gente vai a um país, por exemplo, um país do norte da Europa, a gente é raríssimo ter um caso de hepatite A. Por quê? Porque não existe isso lá. Uma vez que toda a população tem acesso à água tratada, a esgoto, etc. Então, isso é uma doença que acomete os países subdesenvolvidos. É isso aí. Já precisamos ir para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria agora conversar com vocês sobre tratamento, né? Como é que é o tratamento da hepatite? Como é que isso acontece? Tem aí, eu estava ouvindo, uma quase polêmica sobre o uso do interferon no tratamento da hepatite. É polêmico mesmo? Por quê? Como é que a gente faz todo esse processo de cuidado dessa doença crítica? Vamos para o intervalo. Isso aí, falando aqui sobre hepatite, né? Para a gente entender esse problema e aprender a prevenir, aprender a se cuidar. Olha só, o pessoal está perguntando para vocês se a hepatite, porque a gente, quando a gente pensa no câncer, o câncer, né? Ele é um câncer, ele se espalha no organismo, às vezes está no fígado, se espalha. A hepatite também pode acontecer isso? Ela pode se espalhar? A hepatite, ela tem a fase dela, como o doutor falou, que é assintomático, né? Então, ela fica o tempo todo lá no organismo, quietinha, vamos dizer assim, e aí, quando ele procura um médico por algum outro tipo de motivo, e aí descobre que está com a hepatite. Dependendo da situação, do nível dessa hepatite, a coisa pode evoluir, né? E, como o doutor falou, aí vira a cronicidade, né? Que aí vai piorando os sintomas e se agravando dentro do organismo. O vírus da hepatite C, ele tem um tropismo pelo fígado. Significa dizer que o fígado é o local de eleição do vírus para causar todo o seu transtorno, certo? Então, a gente deve, a princípio, raciocinar que o problema da hepatite se relaciona ao fígado. Então, entretanto, já foi demonstrado em alguns estudos que o vírus pode ser citopático, ou seja, pode causar transtornos em outros órgãos. Um desses órgãos seria, por exemplo, o sistema nervoso central. Existe alguma ação do vírus no sistema nervoso central que pode causar transtornos neurológicos. O vírus pode, eventualmente, ativar, de diferentes maneiras, o sistema imunológico dos pacientes, causando transtornos de imunidade. O vírus pode, eventualmente, ser um gatilho, né? Disparar mecanismos que levem, por exemplo, a algumas neoplasias. Por exemplo, o linfoma. Existe um linfoma que está muito associado ao vírus da hepatite C, certo? Então, embora a gente olhe a infecção pelo vírus da hepatite C muito para o fígado, é verdade que o vírus pode causar transtornos em outros órgãos. Eu fico pensando isso, né? Que talvez nos falte, população de modo geral, nos falte essa percepção dessa dimensão do que a hepatite vai causar na medida que ela afeta o fígado. Afeta o fígado, tá legal, pode causar cirrose, né? É uma doença grave, pode matar a cirrose. Mas, quando a gente começa a falar, você vê que ela pode matar uma pessoa, pode deixar uma pessoa incapaz para o trabalho, pode deixar uma pessoa prostrada. Quer dizer, ela pode acarretar as doenças, né? Como câncer mesmo, como outros problemas. Mas, doença do sistema nervoso central, como vocês estão colocando, quer dizer, ela pode destruir uma pessoa, né? E não é infrequente que a gente analise um paciente com hepatite C, aparentemente ele tem a infecção, mas está muito bem de saúde, ou seja, o fígado dele não está gravemente comprometido. A gente faz todos os testes, todos os exames e o paciente parece que está muito bem. Inclusive, não necessitando tratamento, pelo menos nesse momento, em função da benignidade do curso evolutivo da sua doença. E esse paciente tem transtornos psicosomáticos gravíssimos que inviabilizam a vida da pessoa. Então, o fato da pessoa saber-se portador de uma doença crônica, uma doença infecciosa, isso na cabeça das pessoas pode funcionar de maneira muito diferente de um para o outro. e em alguns, isso pode funcionar muito mal. É, porque ele pode trazer para si, como uma doença extremamente grave, não necessariamente, como você está falando, que a coisa está indo bem, ele está... Mas aí, dependendo do psicológico dessa pessoa, isso realmente pode... Ele pode transformar isso em uma coisa maior do que está sendo, né? Isso é muito, eu diria que é bastante frequente. Recentemente, no meu consultório, eu tive uma oportunidade de tratar um paciente com hepatite C, com cirrose e com hepatite C. Nós fizemos o tratamento, o tratamento atual, que é um tratamento muito eficaz e costuma resolver bem o problema. Infelizmente, nesse paciente, esse paciente acabou tendo recidiva do vírus. O tratamento foi muito bom durante o tratamento, mas quando terminou o tratamento, ele voltou, o vírus voltou a se multiplicar. Esse paciente está numa depressão gravíssima. Ou seja, a doença dele não mudou de antes do tratamento para agora, continua igualzinha. Mas isso, para ele, teve um efeito devastador do ponto de vista psicológico, entendeu? Ele está precisando de acompanhamento psicoterapico, ele está com o psiquiatra tomando remédio, etc. Porque ele entendeu de uma maneira muito negativa que por que ele, né? Já que o tratamento é tão bom, que resolve de todo mundo, por que eu não resolvi, não resolveu comigo. Então, é preciso a gente ter atenção para essa parte psicosomática, que esses pacientes, muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes, precisam ser socorridos também por esse lado. Verdade. Tem muita gente que, inclusive, nessa linha, né? Do por que eu? Por que eu, que sou uma pessoa assim, boa, fácil, acontece, por que eu fui escolhida, né? Por que Deus permitiu que, de repente, isso acontecesse comigo. E isso pode trazer um impacto muito grande, né? A gente, muitas vezes, não se aquieta diante da vontade soberana de Deus, né? Mas, por outro lado, também já está provado que a fé e a confiança, provado cientificamente, que a fé, que a confiança em Deus, ela pode, sim, ajudar e salvar muitas pessoas, né? Exatamente porque te levanta e te faz confiar que Deus te pode. Quando eu tive, no ano passado, um congresso em Brasília, eu vi os grandes pesquisadores, né? Falando justamente disso, da fé, da oração, o quanto cura. Então, assim, é legal saber que a ciência está abrindo essas portas, né? Está reconhecendo isso, nesse sentido da espiritualidade, o quanto é importante. E eles mostraram que é ativado no cérebro, né? Esse sistema, o sistema imunológico é ativado e aí eles transformam, as células são transformadas para a cura, né? Então, é interessante saber que a ciência, de alguma forma, está... Mas é isso, alguém já disse, eu não me lembro quem foi que falou, mas que a ciência, ela vai sendo provada, né? Na medida que as pessoas entendem melhor a Bíblia, né? Não é o contrário, mas está tudo lá, está tudo lá. Vamos falar de tratamento, vamos falar de tratamento da... Como é o tratamento dessa doença? Como é o tratamento da hepatite? Então, a gente precisaria, num primeiro momento, definir o tipo de hepatite, né? Porque os tratamentos, eles são diferentes de acordo com o tipo da hepatite. Então, a gente se referindo às hepatites virais, A hepatite A, que é aquela da criança, mais frequentemente da criança, ela habitualmente não requer tratamento específico. A gente faz o tratamento que a gente chama tratamento de suporte, né? Ou seja, a gente acompanha a evolução da doença e oferece para o paciente tratamentos sintomáticos, né? O paciente está com enjoo, com vômito, com febre, e a gente vai dando medicamentos para cada um desses sintomas, né? Não há necessidade, nem existe nenhum tratamento específico para esse tipo de hepatite. Lembrando que essas hepatites, eventualmente, podem ser muito graves. Não é o habitual, não é o habitual. Mas elas, eventualmente, podem ser muito graves, necessitando, por exemplo, transplantar agudamente o fígado da pessoa, né? Se o paciente tem uma hepatite, que a gente chama de hepatite fulminante, o fígado se desfaz, né? Ele deixa de funcionar em alguns dias e não há tratamento que dê certo, a não ser trocar o fígado e colocar um fígado novo, né? E isso já não é um processo tão simples, né? Já não é tão simples, né? Conseguir um órgão no tempo adequado, tudo isso é muito complexo, mas isso é a raridade, em se tratando da hepatite A, a raridade, né? Em se tratando da hepatite B e da hepatite C, nas hepatites crônicas, porque as agudas tampouco requerem tratamento, mas as hepatites crônicas B e C, elas têm, sim, medicamentos específicos para combater o vírus. Em relação à hepatite B, na imensa maioria das vezes, o tratamento visa, basicamente, controlar a replicação viral. A gente utiliza um medicamento que é muito eficaz em zerar a carga viral do paciente. O paciente fica, a gente vai lá, dosa no sangue dele e não tem vírus, certo? Mas é importante que esse tratamento seja continuado pela vida inteira, porque não há a expectativa de eliminação do vírus. A expectativa é de controlar a carga viral e, com isso, o paciente não tem problema. Ou seja... A gente vai dizer, não tem cura, mas tem controle. Exatamente. E com controle a gente vive muito bem. Exatamente. Se aproximaria a filosofia desse tratamento, do tratamento da hipertensão, do diabetes, né? Que a pessoa fica muito bem controlada com os medicamentos, mas não pode deixar de tomar o remédio, tem que ficar tomando o remédio ali para ficar bem controladinho. Então, a hepatite B a gente faria por aí. E a hepatite C, essa sim que foi durante muito tempo, o tratamento da hepatite C foi muito complexo, né? A gente tinha possibilidades de medicamentos com uma eficácia muito aquém do que a gente gostaria e tudo isso acompanhado de muitos efeitos colaterais. Efeitos colaterais, algumas vezes, inclusive, muito graves. Era o caso do interferon? Era o caso do interferon. O interferon era o principal gerador de problemas no tratamento da hepatite C. Era o principal que resolvia, mas também era o principal que causava os problemas. Então, a gente passou durante muitos anos, em torno aí de uns 20 anos, com tratamentos, eu considerava muito ruins, né? Porque a eficácia, na melhor das hipóteses, chegava a 50, 60% de cura, né? Ou seja, metade dos pacientes, aproximadamente, se submetiam ao tratamento, passavam todos os dissabores, e quem tratou sabe do que eu estou falando, do tratamento, e não tinham o seu problema resolvido, permaneciam com o vírus. Isso foi assim durante um período longo, e mais recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, surgiram as primeiras medicações orais para tratamento, o interferon é uma medicação que a gente tem que injetar, né? Uma medicação injetada. Surgiram os primeiros tratamentos orais para a hepatite C. Existe uma combinação de medicamentos que a gente faz hoje, que na maior parte das vezes são dois medicamentos, ou três no máximo, que a gente usa por um período que varia entre 3 e 6 meses, na maioria das vezes, com taxas de sucesso muito elevadas. Hoje, a indústria farmacêutica já não considera mais desenvolver nenhuma droga para tratamento da hepatite C, com índices de erradicação do vírus inferiores a 80%, 85%. Ou seja, se aparece uma droga que eles testam inicialmente, e parece que vai dar 70%, eles param de pesquisar e deixam de lado, porque a gente já tem drogas no mercado, que resolvem aí, dependendo do grupo que a gente esteja se referindo, em torno de 90%, 95% dos casos. Excelente. A gente conseguiu um avanço muito grande em relação ao tratamento, daí porque aquela minha fala inicial. Hoje, a preocupação grande, grande, na minha opinião, deve ser para o diagnóstico. A gente tem que testar a população para poder diagnosticar os pacientes e para uma segunda etapa, a gente poder propor estratégias de tratamento para quem precisa. Perfeito. Quanto mais cedo você identifica, mais cedo você começa a dominar esse vírus e evitar que outras sequelas aconteçam. Ou seja, você vai garantindo um estado de saúde maior para essa pessoa. Até porque quando chegam para a gente, já chegam bem debilitados, já bem os sintomas. Mas, geralmente, não aparece, como falou, mas a notícia, o tratamento, a mudança de vida, na alimentação, na rotina de muitas vezes tem que parar o trabalho e tudo. Aí já chegam nessa condição psicológica bem debilitados. E aí a gente tem que fazer todo um diagnóstico, realmente, dos sintomas que a pessoa está tendo e trabalhar o enfrentamento dessa doença. Porque eles precisam ter a consciência de que é importante se cuidar, é importante seguir direitinho a rotina da medicação, da alimentação, do repouso, para poder ele ter a energia de voltar a vida dele aos pouquinhos. Então, primeiro é a conscientização mesmo da doença, fazer eles pesquisarem sobre a doença, o que é, por que tem que cuidar assim, por que tem que fazer isso. E depois que é feita essa parte de intervenção na consciência deles, aí sim, eles vão procurar, geralmente procuram alguma coisa do lado social, grupos que fazem, grupos de apoio que estão fazendo esse tratamento, para eles verem que eles não estão sozinhos nessa. E aí isso tudo vai gerenciando eles, a família é importante nesse momento, para estar lá apoiando, para estar lá ajudando de alguma forma. E aí, com isso, eles vão, aos pouquinhos, melhorando o nível psicológico, porque fica um nível de ansiedade também muito grande, um nível de medo do enfrentamento, né? E aí isso tudo vai, aos pouquinhos, levantando a autoestima. Levantando a moral, levantando a cabeça. Exatamente. Levantando a cabeça. E aí a gente consegue tocar a vida plenamente. É isso aí. A gente não tem que esperar ficar doente para poder começar a cuidar, né? Exercício físico, boa alimentação, etc, etc. É melhor fazer isso continuamente, né? Mas, se não fez antes, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. A gente já vai para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais, tá bom? Vamos lá. A gente olha, um programa especial para chamar a sua atenção sobre a questão da hepatite. Que a gente precisa ter uma mobilidade em relação a isso. A gente precisa fazer o diagnóstico. O doutor está aqui, o doutor Carlos está insistindo nessa questão, né? E é isso mesmo, é por onde a gente tem que insistir para que a gente possa perceber o que está acontecendo com a gente. E sair na frente, né? É assim. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês hoje aqui, para a gente poder falar sobre esse tema. E considerações finais, mensagem final, sua, começa com você. Bom, para mim é uma oportunidade estar aqui novamente, eu agradeço. E uma coisa que acontece nos consultórios também, no meu caso, é assim, às vezes as pessoas me procuram por um motivo que aparentemente não tem nada a ver com esse assunto. Porém, conforme vai vindo os relatos, né? E aí eu sugiro um exame, sugiro uma coisa e aí sim aparece a hepatite. E aí quando isso acontece, aí vem o choque do diagnóstico, como assim, eu não estava sentindo nada disso e tal. E aí a gente, quando é no início assim, é importante porque aí ele já está em tratamento psicológico, a coisa fica mais fácil de gerenciar, né? E aí é todo feito um direcionamento de exames, eu procuro acompanhar isso tudo e para deixar o paciente cada vez melhor nesse sentido de enfrentamento, que aí o enfrentamento fica mais fácil. Então, assim, é muito importante essa fala do doutor, do diagnóstico, precoce, né? Vamos dizer assim, doutor, porque aí a coisa, pelo menos, tenta ser identificada o mais rápido. E cara, o melhor prejuízo é o primeiro, o melhor a gente descobrir logo, né? Tem gente que diz que por isso que não vai a médico, tá? Porque vai procurar a doença. Vai procurar a doença, exatamente. É melhor não saber, mas não é bem por aí, não é? Plena campanha aí com relação à hepatite. Exatamente, ontem foi o dia mundial de combate à hepatite, nesse sentido, nós lá da Associação Brasileira de Portanto de Hepatite, estamos envolvidos diretamente com essa campanha. Ontem a gente esteve na Central do Brasil, justamente dentro daquela ideia, né? De buscar a população, de oferecer à população o teste, testamos várias pessoas lá na Central do Brasil. Domingo existe uma ação prevista no Cristo Redentor. Novamente, são testes gratuitos, a população que está passando, a gente vai lá, faz, na tentativa de diagnosticar essa enfermidade. Eu sugiro aos telespectadores, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de terem feito o teste, que procuram os seus médicos, vão ao posto de saúde, às UPAs e solicitem fazer o teste, sobretudo os pacientes acima dos 40 anos. Perfeito, perfeito. Realmente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E é assim que a gente vai, né? A sociedade se mobilizando, a gente está aqui buscando cumprir o nosso papel de participar dessa campanha, ajudando, ajudando na informação e no que mais a gente puder. Porque a gente também quer ser um agente aí de mobilização da sociedade. Obrigadíssima, de verdade, tá bom? Obrigada a você também que participou com a gente no programa de hoje. Nossa parte está feita, faça a sua também. Vamos lá, todos nós, buscar o diagnóstico, para que a gente possa ter o tratamento e a identificação precoce e evitar maiores problemas. E com isso, a gente garantir vida plena e abundante, tá certo? Obrigada pela sua presença conosco. Deixo vocês com o Marcelo Nascimento, que encerra o nosso programa com boa música. Paz. Paz. great A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que pensamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Não está tudo acabado É só o início de uma história A chave da vitória Está em tuas mãos É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que esperamos Muito mais do que pensamos Até a próxima É só um site Obrigado Nós vamos